É o Simplão de Tudo Bom gente, hoje nós vamos começar esse vídeo aqui com a voz aqui da Cláudia, né? Da Cláudia e uma homenagem a nossa amiga Ivan Souza e Júlio César, né? Que fez a letra dessas músicas muito lindas e a Cláudia ela gosta muito das músicas deles e eu pedi para nós começar o vídeo ela cantando a música do nosso amigo Ivan Souza e Júlio César. Casinha no pé da serra, com flores pela janela, arte da simplicidade O horizonte é moldura, a beleza da pintura, da dona felicidade Para alguém que não conhece, então carece eu explicar Quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz e chora para voltar Simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz Na frente um espelho d'água, um riacho que viaja, sem parada e sem cansar Com o vento as folhagem, acenam em suas margens, tremulando sem parar Passarada ensaiada e afinada vem cantar Aqui a natureza calma, aqui a natureza calma, como se fosse alma E a vida deste lugar, simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz É um milagre absoluto, semente, semente, plantas e frutos, crescem no colo da terra São tantas cores, enfim, que até parece que aqui, todo dia é primavera Deus esteio disso tudo, deste mundo, desse lar É de Deus esse recanto, dá pra ver em cada canto Simples demais, simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz Simples demais, simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz Maravilha Maravilha Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje vou fazer um vídeo diferente, hein? Hoje eu estou aqui na casa de uma inscrita minha, né? Que conversei pelas redes sociais E convidaram a gente pra vir aqui na cidade dela, né? E nós viemos E eu gostei muito do jeito dela, gente Ela mora até numa casa moderna, mas ela é simplona de tudo, hein? Simplona de tudo E ela gosta muito dos nossos vídeos, né? Vamos conversar com ela aqui, bater um papo com ela Oi, tudo bem? Tudo bem Como é que é teu nome? Cláudia Cláudia, eu já perguntei no outro vídeo pra perguntar aqui pro pessoal que tá sabendo, né? O nome dela é Cláudia Gente, nós fizemos um vídeo lá mostrando onde morou o Estorinho Chororó E agora nós estamos aqui conhecendo a casa da Cláudia Que é a inscrita do canal Simplão de Tudo Então você sempre tá assistindo nossos vídeos? Sempre, eu adoro Na tarde eu já, na hora que é o meu momento Eu falo, amor, agora eu vou dar uma relaxada Eu vou lá pra TV, coloco no Simplão de Tudo Que maravilha, hein? Você não sabe o combustível que você dá pra gente falando isso A gente fica muito contente de saber que nós estamos conseguindo trazer um conteúdo Pra você estar assistindo em família, né? Nossa, é muito bom Muito bom, hein? É igual eu tava te falando aqui nos bastidores, né? Digamos assim Sim A gente... A gente... A vida não é fácil, né? Aí você coloca um vídeo ali Às vezes a simplicidade daquelas pessoas que é igual a da gente Mas vive numa simplicidade assim, parece até mentira Sim Ah não, tem gente que vive assim ainda? Então E aí você escuta aquele... Vê a alegria daquelas pessoas ali É tão... Parece que dá um ânimo na gente Exatamente As pessoas ali felizes com tão pouco, né? Tão pouco E muito grato, né? É... Uma simplicidade Uma simplicidade Aquele fogãozinho Aquela dificuldade pra acender o fogo Aquela casinha de chão, né? Aí a gente aqui ligou já acende o negócio Gente, olha só aqui E uma felicidade, né? E feliz E pessoal feliz, feliz de verdade, né? Bom, Gilberto Opa É lenda pura Esse é o esposo dela, gente Nós já fizemos uns vídeos ali Pra mostrar na cidade, né? Um abraço pra todo mundo que curte o canal, né Gilberto? Pra todo mundo do Simpron de Tudo aí Parabéns pelo trabalho E hoje nós estamos fazendo... Eu falei pra você, hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente Diferente, é Sempre nós estamos visitando o sítio Visitando o pessoal da roça Sim E hoje eu estou visitando uns inscritos Olha pra você ver Hoje eu vim aqui, né? Você vê? É... Igual eu comentei com você A casa não é Simpron de Tudo não, gente Mas o pessoal são Simpron de Tudo, né? Aqui é Simpron de Tudo Simpron de Tudo Simpron de Tudo A gente trabalha na rádio Vende... Show É empresário nesse ramo de show Mas eu fiquei muito contente Saber que vocês gostam do nosso conteúdo Opa Inclusive, eu cheguei aqui A televisão deles está ligada Olha lá, olha lá A televisão está lá ligada no canal Simpron de Tudo Olha lá pra você ver E a minha esposa que está fazendo um doce de amacaxi E lasqueira, hein? Gente, que alegria saber que o pessoal estão gostando muito do nosso conteúdo E hoje o que vocês vão fazer hoje aqui? Ah, hoje o Gilberto vai fazer um franguinho dele Ah, o que ele vai fazer é o Gilberto? Então o que ele vai fazer? É ele, porque é ele Eu falo assim Eu faço arroz e feijão A mistura eu deixo por conta dele Porque ele é bom na cozinha Ah, ele é bom na cozinha Ah, ó Ele é bom na cozinha Então no nosso comentário O frango do Gilberto vai fazer então Esse homem dele é famoso É famoso É famoso E como é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui? O molho Deixa eu perguntar pra ele O frango dele é diferenciado Você vai seguir aí Primeiro ele frita o frango Ele disse que aprendeu com a Dona Elza A mãe dele, né? Ah, é? Ele frita o frango Depois ele faz o molho É um negócio diferenciado É, Gilberto Pra não ficar branco Pra ficar mais firme E ele falando bem do franguinho Eu falei, acho que ele vai fazer o frango Então é ele Tá falando de bebê Tá falando de bebê Ah, é A coruja elogiando o próprio Toco Aí, ó E nós vamos ter o prazer de experimentar hoje Já já vamos começar aí Então beleza pura Tá bom E eu já tô lá com o presentinho Que eu ganhei do Simprão Ah, é verdade Gente, sempre quando eu vou a algum lugar Eu sempre levo um presentinho Uma chaleira Um bulho E já colocou aqui no fogo Já tá esquentando a água aqui, Anão Ah, já tá esquentando a água aqui, ó Aí, ó É simples, mas é de coração É um presente do canal Simprão de tudo É, gente Será que eu tô aqui? Deixa eu só mostrar essa cozinha aqui pro pessoal Ver, gente, ó Ó, gente A cozinha deles aqui Que lugar gostoso, né Aí, ó Ó Bem gostoso E aqui o pessoal Já tava ligado aqui, gente Não é que eu mandei ligar, não Não mandei ligar, não Tá ligado ali, ó Acho que tinha minha esposa ali fazendo Fazendo ali um Um doce de 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 abacaxi, né A sala deles aqui, ó Ó Que bacana, né É, ó A sala da dona Cid Quem sabe, né O carinho que tem os nossos fãs Eee Eu fico muito contente, gente Hoje nós estamos aqui, ó Nessa casona aqui do Do nosso amigo Gilberto, né Gilberto Gilberto Gente, quem não viu o outro vídeo, né Eu não sei qual o vídeo que vai primeiro no ar Se vai ser esse Ou se vai ser o vídeo Onde morou os Tãozinho Chororó, né Mas eu fiz uma matéria com ele E já aproveitando também E tá aqui na casa deles aqui Acompanhando eles fazendo aqui um almoço, né Um almoço aqui na casa do Gilberto, né Ó Já começou o tempero Já começou o tempero? Vamos lá, gente Acompanhar o passo a passo Que o pessoal geralmente pede a receita Ah, sim Gilberto, você colocou o que aqui no frango? Eu coloquei É o único temperinho aqui que é bem Ele é comprado, mas ele é bem natural Bem natural É Então nós usamos esse tempero Usamos Alho, pimenta do reino Alho, pimenta do reino É, e limão E limão E limão Esse é o tempero inicial Depois você vai acompanhar a outra parte Vou acompanhar lá Esse aqui você falou que ele é tipo ao molho É É que o frango tava meio pequeno, eu achei Não, mas tá bom É que ele é exagerado, Gilberto Ele gosta de fazer tudo sobrando Tudo sobrando É Ele veio almoçando na casa dos outros Falei, esse cara come demais Ah, é Daí eu falo, ele come um pouquinho É Ele come um pouquinho É, eu como um pouco Aí ele, café da manhã, ele queria Falei, não amor, eles são bem simples Oxe, rapaz, o negócio era simplicidade, né? Não é? E o mais gostoso, né? Você tá lá no sítio lá É num fogãozinho Sim Uma mandioca, você falou Uma mandioquinha capotada Uma mandioquinha frita Normal também É Um bolinho, né? É um negócio, né? Tem que combinar um dia que vocês forem lá fazer o vídeo com a Dona Vicentina Pra gente pegar uma carona, né amor? Aproveitar aquele... Poxa, é É É isso, você vai visitar a Dona Vicentina, com certeza Não só ela, mas com outros personagens também que tem Que o pessoal sempre gosta, né? É, a Ana Maria Ana Maria, né? Então, é tipo assim, a gente faz uma filmagem valorizando esse pessoal que mora na roça Essa vida assim, porque a gente já viveu e a gente se identifica, né? É Você foi criada na roça também? Sim É? A vida toda Você nasceu aonde? Aqui em Rondô Aqui em Rondô mesmo Eu nasci numa fazenda, ela chama Fazenda Nova União É indo pra Bernardelli ali, que é um distrito Sim E a vida toda, meu pai foi da roça, a gente, meu pai tocava café, bicho da seda Então desde pequenininha, no sistema da roça Até quantos anos você morou na roça? Murei em casa de chão, de chão igual da Dona Maria Ah, você mora? Dorinha no colchão de palha Isso, tava tudo isso Lamparina Lamparina Ah, então é por isso que você se identifica, né? Aham Por isso Eu conheci até o Ivan Souza e o Júlio César através do seu canal Ah, é? Conheci Aí você conheceu através do nosso canal E foi visitar eles Já fizemos contato com ele, né amor? Sim Conversando Então olha quantas coisas acontecem Que maravilha Uma coisa vai puxando a outra, né? Vai puxando a outra Olha que gostoso Gente, eu fico muito contente, hein? Muito contente mesmo Bom, aqui o Gilberto já... Aqui tá temperado já, né Gilberto? Já tá temperado Temperado Agora vai levar lá pro fogão Você nem imaginava que ia cozinhar hoje aqui pra ser filmado, hein Gilberto? Não Como é que as coisas mudam, né? Aí ó Aí ó Ia preparar um café da manhã até A gente ia fazer uma linguiça frita Uhum Do nosso amigo Luiz Biazzotto aqui Que faz uma linguiça de porco de primeira De porco caipira mesmo Sim Mas ele não tinha disponível pra hoje Ah, mas uma hora dá certo Outra hora vai dar certo Sim Coloca um óleo Aqui é diferente o frango Vai com um monte de óleo Ah, vai bastante óleo Vai Ó gente, bastante óleo Tá colocando aqui ó Depois o óleo sai Depois o óleo sai Ah, entendi Entendeu? Só absorve o suficiente pra fazer Só... Basta fritar aí Aí o óleo sai e entra o molhinho Sim Vamos lá acompanhar a gente, Gilberto, hoje fazendo um franguinho aqui, hein? Gilberto é o locutor da rádio aqui de... De Cianorte É Cia FM Ó o sábado tamo lá na Cia, filho É, ó o sábado tá lá Ó eu hoje aqui filmando um locutor cozinhando, hein, ó É, gente, vê que as coisas aí, né? Vamos lá Mandar um abraço pro meu amigo Ivan Souza e Júlio César, hein? Pessoal que canta música aqui no nosso canal, hein, gente? E a esposa dele foi conhecer lá através do nosso canal, foi lá conhecer E tá gostando das músicas deles? Tá, nossa A primeira que eu ouvi foi Casinha no pé da serra Com flores pela janela Bate da simplicidade Aí eu falei, ai, já E comecei a assistir o vídeo, ciuzio, ciuzio E não parou mais Foi atrás de quem é que canta? Aí você coloca lá, né, escritinho Sim, coloquei lá certinho E foi assim que a gente... Foi conhecer o canal dele Aí um dia a gente tava aqui ouvindo, assistindo seus vídeos Aí o Gilberto falou, vamos ver se tem algum número pra ligar? Aí eu busquei no YouTube Nem me lembro mais como que foi Porque nós conseguimos o telefone dele, né? Ligamos e você atendeu na hora Falei, ah, ele não vai atender Ah, quando você ligou pra mim? É Ah, ligou e eu já atendi É, na hora ele atendeu Falei, ah, amor, não vai atender não, né? Um monte de inscritos desse aí Vai ver um número qualquer Olha, a atenção, né? Porque se é outra pessoa Não sabe quem é Sim Nem atende, né? Atendeu na hora E hoje estamos aqui, ó E hoje estamos aqui Aqui é o resultado da ligação, né? E assim a gente vai fazendo novas amizades, hein? Novas amizades nesse Brasil inteiro, hein? É E levando alegria pro pessoal Tenho certeza que o pessoal vai ter muito prazer De ver a sua simplicidade também aqui Rondonense, como é que fala? Rondonense? Rondonense Rondonense, né? Rondonense Aqui de Rondon, lasqueira, hein? Maravilha, gente Maravilha E hoje vai sair aqui um suquinho de abacaxi ou de laranja Que eu estou vendo aqui, ó É Olha o cachorrinho aqui também, ó Esse é o meu Isso é muito amoroso, né? São Tem outro aqui, gente Ali, ó Ó Oi Tem, a neguinha Aquela cachorra, ela é... É uma cachorra de rua Soltaram ela, sabe? Ah, é? É Aí eu adotei ela, mas pensa que ela é muito grata Às vezes eu estou no banheiro Ela deita lá na porta Ela fica esperando tomar banho Aí ela está ali, né? No quarto, ela dorme no cantinho no nosso quarto Todo dia Quando vai chegar na hora de dormir Ela já entra lá no quarto Deita, ela fica lá esperando nós É É um amor Ah, os bichinhos são, né? Pensando, sei como que tem gente que não gosta de cachorro Tem gente que judia, que maltrata, que solta, né? É Eles são macalento pra gente, né? Sim, com certeza Você chega e os bichinhos já vem a banda no rabo Rapaz, vou falar pra você É difícil uma pessoa bater um carinho igual um cachorro, hein? É É difícil, porque o bicho se entrega mesmo, né? É Eles se entrega Eles são verdadeiros, né? Verdadeiro Verdadeiro É verdadeiro Sim Ah, aqui já vai começar a pôr o... Já Vamos acompanhar o frango aqui e ver como é que vai ser É Um punholo Vamos ver se vai ficar bom, né? Apesar de ficar bom Então você se vira então, se ficar sozinho você se vira Sim Isso aqui a gente coloca assim, ó, inteiro Ah, coloca inteiro Pra não queimar e daí dá um gosto, né? Ah, entendi Ele não queima e dá um sabor, né? Sim Por que você cai duas vezes? Gente, fala pra nós aí, se vocês faz o frango assim também Já fizeram Como que vocês gostam do frango, hein? E cada um tem um jeito diferente de fazer, hein? Cada um tem É É Cada sítio que eu vou, rapaz, o sabor é diferente É Cada sítio que eu vou, o sabor é diferente Isso é a importância da culinária, né? Sem dúvida É É É Sim Exatamente Vamos lá Vamos lá Ah, então tipo assim, aqui você não faz tudo de uma vez, não? Não Eu frito ele duas vezes pra ficar bem fritinho Ah, entendi Depois tiro tudo, tiro a gordura, aí faz o molho Faz o molho Faz o molho É Nunca vi desse jeito, nunca vi Não Não Esse vai ser o primeiro frango que eu vou comer, desse jeito aí Que você está falando Vai ser Que é frito e depois feito molho É, e não fica aquela agueira Ah E fica aquele molhinho gostoso Ah Fica douradinho Sim, maravilha, hein? Vai só fazer um bife também Fazer um bifinho também aqui, ó É, lasqueira, hoje é frango e bife Entendeu? Você vai ver o Brinca com o homem, gente É Até hoje é o homem na cozinha, aqui ajudando na cozinha Vem, aí O alho aqui já está descascado Tá aí Tem que pegar algo no chão Gilberto, deixa eu só ver o frango aqui, ó O frango está aí, ó Aqui você colocou um pouquinho pra poder colocar o franguinho aqui Olha lá É, pra escorrer ele aí, né? Sim Já está cheirando a tempera, hein? O frango vai fritando e já vai exalando, né? Já vai exalando Já vai exalando Olha E aqui nós estamos temperando Lá um limãozinho aí Ó, Gilberto, como é que está o andamento aí, meu amigo? Quase na hora de tirar aqui a primeira fritada, né? Rapaz, é frito mesmo É frito Porque tem uma pessoa que enxuga, né? Agora o fritado é frito mesmo É frito mesmo É Praticamente frito Ó, gente Daqui a pouquinho nós já vamos tirar Pra colocar outra parte E depois vamos fazer o molho Fazer o molho Gente, eu vou fazer esse frango em casa também Tudo como esse pessoal fazendo diferente eu gosto de fazer também Pode fazer, é bom É Uma coisa que eu tinha muito vontade de fazer era queijo, sabe? Queijo É queijo Até que eu fiz parte de queijo também, né? Eu vi as pessoas fazer certinho Quando eu filmo, né? Chego em casa e já vou fazer Queijo Pão de queijo Olha, gente Eu já vou comer um franguinho Nós fazemos uma vaca colada também, caprichado Vaca colada Vaca colada Vaca, mandioca Arroz e feijão Quem sabe uma hora nós vamos filmar mais, né? E o dia que vir no frio aqui Você vai ver a sopa que a Claudinha faz É a melhor do Brasil Aí é com ela daí, né, Claudinha? É, ele fala que a minha sopa é a única sopa que dá pra comer no outro dia Ah, entendi Então eu acredito que é boa mesmo Que é boa, né? Famosa a minha sopa E você tá auxiliando ele hoje? Não, é que o frango é dele, mas aí eu que sei o tanto de tomate que coloca A quantidade de cebola que coloca Ah, então tem um toque seu também É desse jeito É, entendi, entendi Os médicos é meu, entendeu? Os médicos é seu, mas é ela que faz ali a base Que capricha aí pra ficar bom esse frango Ah, mas só a jeitaria dá bom, né? É, porque... Depois ela vai cantar uma música aí Ah, mas... O Ivan Souza e o Júlio de Sérgio É, é, ó Ivan, vai cantar uma música sua, vai acompanhar aí O Ivan também assiste o nosso vídeo, hein? É? Ah, meu Deus do céu, tô fora Ivan, tem uma fã sua aqui, Ivan, ó Que gosta das suas músicas, hein? É das músicas, né? Cada semana a gente coloca aqui Abre um refrigerante E fica ouvindo e tomando E recordando a infância, né? As músicas do Ivan, ela faz a gente voltar ao passado, né? Faz, faz Ele faz com coração, né? É E é impressionante o dom que Deus deu pra eles, né? Que... É... É praticamente sobre o mesmo conteúdo, mas com palavras diferentes, né? Com palavras diferentes Com palavras diferentes A beleza da roça Mas não tem nada repetido em cada letra Não tem nada repetido Não Eu falei Eu falei Existe que tem inteligência igual pra todo mundo Pra todo mundo Que ele fala assim Esse menino era eu Ele canta a música e fala É É verdade É coisa boa demais, né gente? Nossa senhora Gente, é uma alegria que eu estou aqui hoje na casa deles Pessoal simples, pessoal bacana Caninha gente Conversando, batendo um papo, né? E saber que eles gostam das coisas simples, né? É gostoso, hein? Tem muitas pessoas, né? Que... Até ontem teve comentário de médicos Pessoal que vivem uma vida diferente Mas os pais deles, avós deles, né? A criação deles foi na roça, né? É que nem por exemplo Tem aquela música que fala do... Acho que é do Barreirito Que fala que ele tinha um carro de boi na mesa, né? Sim Aí o pessoal perguntava pra ele, né? Chegava no escritório dele e via Ué, e esse carro de boi, né? Ele colocava ali Era médico formado Mas tinha um carro de boi ali A música é o carro e a faculdade O carro e a faculdade É O Valderino Isael gravou também Você não lembra a música não Que você canta um pedacinho, né? Eu não lembro É Você lembra, amor? Eu tenho em meu escritório Em cima da minha... Canta, amor Eu não lembro A filiatura de um carro É, ó Tem um poderão Eu sei que teria, mas não sei cantar Mas você já cantou junto, já? Fazendo a primeira, a segunda, a segunda Não? Eu sou desafinado Desafinado Só tem a voz para o locutor mesmo Eu sei... Eu sei as letras Dessas músicas antigas Todas Todas E se o... João Carveiro gravou E o... Tino Franco e Moraí gravaram Colocaram alguma palavra Eu gravei até a palavra que foi trocada É... Mas como Deus não dá tudo com a pessoa só Eu sou mais desafinado Mais desafinado Eu também sou péssimo Péssimo Péssimo, péssimo para cantar Eu não canto nada Eu tenho dois filhos músicos Meus filhos são músicos Mas o pai deles, coitado É... É uma pena que dá problema nos direitos autorais Mas... Depois você pesquisa aí no Youtube Uma música e ouça Alex vai adorar na estrada aí Mandamentos da Vida Cacique e Pagé Cacique e Pagé É... É importante as pessoas Ouvir uma música como essa Uma moda de viola Que tem um conteúdo extraordinário Você sabe com um pedacinho dela? Ah... Sabe com um pedacinho dela? Ah... Eu sei que a moda de viola é muito difícil Não, mas fala só para falar Não precisa de ser cantado Só o que ela fala no começo Ela fala assim ó... Os mandamentos da vida Eu agora sei de pó O cara conta a história dele Que ele sofreu Aí ó... Vamos fazer a primeira retirada aqui ó... Ah então o vídeo já está no ponto Já está no ponto ó... Rapaz mas se fritou até fica bem douradinho né? É bem douradinho Olha gente olha que maravilha Eita Ó gente Já está dando água na boca né? É... Gente vai acompanhando aí o passo a passo aí para vocês Para vocês gostarem Porque provavelmente vocês vão gostar né? Até o final nós vamos mostrar para vocês Para vocês fazerem em casa também A maioria da receita Que a maioria não Todas as receitas que nós faz O pessoal faz em casa Todas, todas as receitas Eu fiz Eu fiz um bolinho Até o bolinho que eu fiz de fubá lá no Pedrão Mentiroso Daí quero mandar um abraço para o meu amigo Para o Pedrão Mentiroso Está sempre assistindo os vídeos aqui Pedrão, a Roseli né? Lá do Alto da Serra né? E o pessoal copiaram até o bolinho que eu fiz lá de fogão a lenha É o... Trigo com fubá E com certeza esse aqui ó... Gente que maravilha Olha lá É que nem gente... Ele fitou com bastante óleo Porque para fritar tem que ser com bastante óleo mesmo né? É E depois o óleo vai ficar ali E depois você vai fazer na... O óleo sai tudo depois Você disse que vai ser tipo um molho então É... Esse é o molho Vamos aproveitar o fundinho da panela Aproveitar o fundinho da panela Eita Vamos pôr o resto daqui ó... Opa, está pronto Acabou O Zé Neto disse que vem comer esse frango dele aqui Ah, o Zé Neto Da dupla... Zé Neto e Cristiano Zé Neto e Cristiano É... Falou desse frango aí E os caras... Querem vir aqui comer Querem vir aqui comer E eu estou tendo a oportunidade de comer Primeiro que eles então Você viu? Ai que privilégio hein? Mas privilégio nosso Quando a gente imaginava de você né? Quando nós ligamos eu achei que você não ia nem atender Achou que não ia nem atender? É... Eu falei... Ah, não vai nem atender O morado atendeu e está hoje aqui E hoje vem aqui na câmara O Zé Neto e Cristiano Universitário né? Só que você entra no camarim deles Estão ouvindo Lourenço e Lorival Milionário Zé Rico Gilberto e Gilmar Zique Zé Ah, é raizão mesmo É raizão Os temperinhos que o Gilberto já cortou tudinho Tudo pequenininho Que ele gosta de pequenininho assim Olha lá 2 cebolas É... Aqui tem uns 5 tomates sem a semente né? Ah então o pessoal quiser fazer o frango Esse aqui tem todos os ingredientes que vai no frango ali depois Esse aqui que vai dar aquele molhão grossão né? Ah... Aqui eu não sei, você vai colocar mais amor? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho assim ó Então aí vai a gosto né? Vai a gosto Vai a gosto Pra pessoa gostar Por exemplo, tem gente que gosta de cebola né? Aham Eu nem perguntei se você gosta Ah rapaz, acho que não tem o que eu não como Acho que a única coisa que eu não como Eu já falei pro pessoal do canal A única coisa que eu não como é... É chouriço É chouriço Feito com sangue Sabe? Isso aí É uma coisa que eu não como É tipo assim frango destroncado Tudo que eu estroncado eu não como Mas o resto eu não como de tudo É... Como de tudo E quando vocês fazem aqueles frangos lá da sua cunhada É a sua cunhada Aham sim Aham frango caipira Teve um dia que parece que você que fez o serviço Isso Desperrando o frango É... Limpando, cortando Mas daí você corta Isso, tem que cortar e deixar escorrer o sangue Agora você vai descascar o abacaxi Vamos ver gente Não tem experiência nisso não E a faca tá cega não Tá Olha lá Tá cega a faca Pega a outra ali Pega a outra mas... A faca se passar uma na outra ela já mole sabe hein? Já pega o... Pega o fio É... Olha lá Aí 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 Se passar um abacaxi pra fazer um suco de abacaxi hoje hein gente Aí ó Aí a segunda já tá quase pronta também né? Ela já tá quase no ponto Eita gente, não vejo a hora de espentar esse franguinho dele hein? Frango ao frito ao molho é diferente Tem um feijãozinho É... Tem um feijãozinho hein? Maravilha Aí um já descasca agora né Gilberto? Um já Primeira vez que descasca abacaxi Primeira vez que descasca abacaxi? É... É... É rapaz aí sim aí ó Por que vocês não tinham muito costume de... Não é que ela que descasca Ah ela que descasca É o do abacaxi Abacaxi Aí ó Então hoje sobrou pra você O abacaxi tem que ter uma paciência né? Porque... Não vou deixar pra eu tirar Sim Gente, mandar um abração pra todo mundo aí que curte o nosso canal O canal simplão de tudo hein gente Hoje nós estamos aqui em Rondon hein? Rondon Lugar maravilhoso Uma cidade que bem... Sessenta e quantos anos tem aqui ô Gilberto? É... Tem cinquenta e oito Cinquenta e oito anos É... Vai fazer cinquenta e nove esse ano Sim Em dezembro Em dezembro Mandar um abraço mais uma vez pro meu amigo Ivan Souza e Júlio César hein? Que canta essa música top do nosso canal hein gente? Quem gostar de música raiz só ir lá Ivan Souza e Júlio César hein? No Youtube É... Só música boa Só moda raiz Opa, só de primeira Só de primeira Maravilhoso hein? Você tava até querendo vender o show dele né? Tava querendo Se fosse... Fazer uma parceria grande com ele Fazer uma parceria com ele Mas o Ivan ele canta mais é pra registrar Canta mais hobby né? Mais compositor É... Mais primeira e segunda rosa É... Mais é por hobby mesmo É... E as maioria das músicas que ele canta Ele falou que é mais por causa da história dele né? Que ele morou muito tempo na roça também É... Quando era moleque Retratando a vida do Caipira É... Tem uma música do... Do Dino Franco Moraí Que o Dino Franco fez Que chama assim Retratando a minha infância Retratando a minha infância É o que eles fazem É isso... Isso... Verdade É... A Cláudia tá firma ali gente Cadeira pra sentar tem bastante aqui hein? Olha... Dá pra reunir muita gente aqui né Cláudia A gente recebe bastante gente aqui É... A Cláudia você vai fazer o que Cláudia agora? Tá aqui agora eu vou fazer um arrozinho É... Adorando bem o arroz... É... Ó... É... Ó o cheirinho do alho né? Que bacana hein? É uma cozinha da hora... Comer com franguinho... E hoje é almoçar na casa de uma inscrita hein? É... Maravilha... Eita... Que gostoso... Que gostoso gente... Bão demais... Quanto que eu esperava ele estar aqui hoje aí? É... É... Você tava falando ali... É... Eu tava lembrando de uma música... Só que as músicas deles é difícil de aprender porque tem muita letra né? Ah... Ah... Entendi... É... Uma que fala assim... Se quiser conhecer onde moro... Está feito com 20... Num lugar como esse ninguém... Poderá ficar triste... Mesmo sendo amorada... Humilde e sem requinte... Um lugar pequenino... Rebanho é menos que 20... Só que lembra dessa parte! Já chega e me emociona... Eu também, falta perder Me emocionou Eu amo as músicas Isso aqui é a simplicidade da letra Simplicidade Ele canta com o coração E você cantando aí agora Eu falava para você, menino Gostou demais, né? Mas segue a música Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era cara Eu pissoi de vara Mas eu não lembro Eu vou aprender a cantar Mas depois no final Depois no final nós vamos ver alguma coisinha É difícil as músicas deles Porque é muita letra E a gente se emociona até De cantar as músicas deles É coisa linda demais É difícil o vídeo que eu estou editando Que eu coloco as músicas dele E tipo assim, coloquei a dona Vicentina Resumindo alguns pedacinhos É difícil o que eu não choro Rapaz, não chorão, hein? Que você vai escutando a música Vai passando aquelas imagens Do fogãozinho a lenha Aquela simplicidade do povo, sabe? E aquilo emociona a gente E eu acabo chorando Tem hora que eu tenho que parar um pouquinho Limpar o olho, lavar E depois continuar E a música que o Ivan fez para mim Gente, depois vocês pesquisam o Ivan fez uma música E olha, eu falava para você Eu fui colocando os pedaços e fui chorando Meu Deus do céu É É É bom demais E hoje nós vamos experimentar aqui O frango frito ao molho, gente Frango frito ao molho Essa é novidade Frango do Ramos Ah, você também faz no esquema De colocar o ar Dá uma fritada no arroz Eu gosto de fritar bem Hum Maravilha Vamos comer o almoço da Cráudia E o E do esposo dela também Aqui dando uma força, né? Aí Opa Aí, ó E para fazer carne também Isso é bom Passar carne, essas coisas Opa É Aí sim E essa churrasqueira é grande, hein, menino? Rapaz, que acabou o leitor inteiro para assar, né? Ah, velho É Aí, ó Bacana demais E ela está usando a chaleirinha aí, ó Gostou de quando você dá um presente de pessoa A pessoa usa, viu, Cláudia? Olha só Aí, ó Amei Eu estava precisando de uma chaleira Aí, ó Ai, que maravilha Um presentinho simples Mais de coração para a Cráudia Do canal Simplão de Tudo Minha mãe vai ficar brava Porque não levou ele lá É A mãe vai ficar brava Não vai voltar, ó Esse aqui, se Deus quiser Vai ser uma Das primeiras de muitas, né? Sim Deus quiser Com certeza, com certeza Ela vai falar Ah, vocês O homem foi só aí Deixou lembrancinha lá para vocês E não veio aqui É porque foi tão rápido É, rápido Mas vai dar certo Vamos ver, como é o nome dela? Sua mãe? Dona Elva Dona Elva Ô, Dona Elva Um grande abraço aqui do canal Simplão de Tudo, hein? Hoje já estamos aqui na casa da sua filha, Cláudia Fumam bem recebidas, hein? É, pelo jeito de puxar para a mãe, né? Ó, é A mãe é tímida, igual eu Tua mãe é tímida, igual você? É Até cantou na frente das câmeras, né? É Até cantou, né? Rapaz, do céu É gostoso, né, rapaz? Simplicidade do povo Opa Cantou bem aqui uma musiquinha para nós Vai cantar mais depois, né? Você já tinha cozinhado com alguém filmando já? Não 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 Não, primeira vez Não, né? E nem vai ficar boa a comida, porque parece que quando a gente está cozinhando que tem gente mostrando É Sei lá, a comida parece que não fica igual, né? Não, o franguinho eu experimentei ali, eu vou falar a verdade, hein? Tá top Tá? O tempero está tudo top Meu Deus do céu Imagina Então o franguinho vai salvar aqui, só uma coisa não sai boa O franguinho vai salvar O franguinho vai salvar, viu? Ah, tem certeza que está tudo bom, gente, ó Ó, o Roberto está tirando a segunda vez, né? Já Já tirando Ó Gente, acompanha até o final do vídeo, tem certeza que vocês vão se impressionar com esse frango Depois vai fazer o molho ainda Depois você vai mostrar fazer o molhinho aqui Eu estou curioso para saber Estou curioso E com certeza se eu gostar, vou fazer muitas vezes frango Porque eu sou apaixonado por frango, hein? Gosto demais de frango Então vocês fazem no estilo refogado, né? Vai colocando e vai fritando, mas sem pôr o óleo, assim É, vai apertando Ah, tá Se precisar o veneiro lá, fala apertar Vai apertando ele ali Ele fica meio... Troca, deixa um pouquinho de molho, mas a maioria das vezes é meio enxuto Olha lá Ah, agora vai tirar a gordura Tira a gordura Aí deixa bem pouquinho Acho que é muito ainda, né amor? É muito ainda Ó Deu? É, tá bom Agora volta lá Volta lá no fogo de novo E agora vai o alho O alho não, a cebola Ah, agora você começa a colocar o tempero Ah, bacana Vamos soltar todo esse fundo aqui, ó Sim Aí gente, vai acompanhando aqui, ó Aproveitando aqui Esse aí que vai dar o sabor do vinho, ó O sabor do vinho Você aproveita a gordura da panela, ó Já coloca bastante óleo, mas o óleo é só para fritar, daí ele... Então aqui não vai mais óleo, mais nada Só água, cebola e tomate Sim Aqui Você colocou a cebola primeiro porque ela demora um pouco mais É, é para a cebola ir soltando O aroma Soltando o aroma Depois volta o tomate, depois a gente vai jogando uma aguinha até soltar tudo Aí coloca o frango de volta Sim Já já nós voltamos mostrando, colocando o tomate Sim Agora você vai colocar o tomate Agora é o tomate Olha lá gente Rapaz, isso vai ficar uma maravilha, menina Olha o aroma, rapaz Gente, aqui foi quatro tomates Cinco tomates Cinco tomates Cinco tomates É Aham, olha lá Bem madurinho Aqui tem receita Rapaz, já fiquei com vontade de fazer em casa Vocês vão acompanhar, eu vou fazer lá em casa Vou fazer lá em casa Eu e minha esposa É É porque é um... É diferente, nunca vi desse jeito É diferente Gente, comenta para nós aí se vocês já viram frango desse jeito aqui, né Fala para nós que cidades vocês estão assistindo É, o estado, o país, né E fala para nós aí se vocês já fizeram frango desse jeito Já comeram desse jeito Como que vocês gostam de fazer o frango, né Tem pessoas que fazem um pouco mais de chuta Fazem um pouquinho com molhinho Outros gostam com polenta, com creme de milho E hoje o Gilberto está fazendo aqui Um franguinho totalmente diferente Que é o frango frito ao molho Frito ao molho Frito ao molho Frito ao molho Esse é uma... É diferente É o povo de antigamente que fazia muito desse jeito aí Eu não entendi, que fala É o povo de antigamente que fazia muito desse jeito aí Ele aprendeu com a mãe dele Ah, aprendeu com a mãe dele É Ah, então você não é receita moderna então não? Não, isso aí é coisa que ele aprendeu com a mãe dele O povo fritava por causa de... Que o frango ele tem a salmonella que fala Ah, entendi Então fritava bem ele para fazer Para não fazer mal Ah, entendi E aí ele é receita da mãe dele Sim Gente, a... E a Clara está com os pesão no chão Está parecendo a Dona Maria Ah, eu só ando assim Aí o pesão no chão Eu só ando assim É uma boa Eu gosto de ficar descalço Sentia o chão, né É Sim Sim Aí já foi só o tomate agora por enquanto Nem o tomate e a cerola Só o tomate e agora um pouquinho de água para soltar o fundo Ah, entendi Aqui até dá uma... É Olha só Rapaz E aqui o alho você já colocou também? O alho eu não coloquei porque já tinha bastante Ah, entendi Já tinha bastante É Aí eu não coloquei mais alho Aí a cor que vai ficando, né Por causa da gordura do frango, né Que é fritar o frango Vai da gordura do frango Vai soltando exagerado tudo aqui, ó Não é passando, assim vai soltando Aí, gente, que maravilha, hein Agora nós vamos colocar o frango aqui, ó Ah, agora é que entra o frango Agora é que entra o frango Que está quase derretido o tomate Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui Para o pessoal ver, gente, olha Ah, o frango, gente, ó Fritinho o frango Vai colocar aqui, né Olha aí É Nunca tinha visto desse jeito Ah, é Por isso que é bom, né As novidades, né As novidades E você falando também ali Que não é um Um prato de agora É uma coisa que ela vem lá É uma coisa de muitos anos Muitos anos, gente Com certeza vai ter comentário De gente que faz desse jeito também, né Com certeza É Ó Vai levar um pouquinho de água Vai Agora Ficar um molho E aí, no caso, vai ficar um tempo aí agora Vai ficar aqui uns Dez minutos no máximo Dez minutos É, de sete a dez minutos É porque aí o caldo já está com sabor também Já está com sabor É só acabar de chegar aqui O frango foi frio Sim Então ele já está Não tem muito o que fazer Só engrossar o caldo Você falou pra mim que você foi Locutor de rodeio também? Não Narrador de futebol Ah, narrador de futebol É Cinco anos É Do Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Rodeio o Brasil inteiro Nos grandes estados Eita Transmitidos no Flamengo Corinthians Mas não dá Tem como dar uma polinha não Coisinha? Não dá pra dar uma polinha? Depois vamos dar uma narração pra você É Você manda pra nós ver Vamos andar Mas hoje eu não narra mais então não Não, parei né As coisas Vai mudando muito Vai mudando né Sim, entendi Mas eu conheço todos os grandes narradores do Brasil O Fiores de Alves que já faleceu Os Marçandos que soubeu a cidade Não está narrando mais Ah, entendi O pessoal que está nativo aí Todo mundo nós conhecemos aí Bacana, pois eu mando no vídeo quero ver Contar sim É, sim Tá tampou aqui É, agora tampou Só esperar né Agora só esperar um pouquinho Aqui no caso não vai mais nada de tempero Não vai mais nada Tudo aí Aham Aí Maravilha E ali a A cralda já cortou o abacaxi Aí Fazer um suquinho né Fazer um suquinho Esse povo só toma suco de coisas naturais Naturais Ah, mas não tem coisa melhor né É, isso é bom né É, antigamente eu tomava muito refrigerante Hoje Acontece a gente tomar assim né Mas é, 90% é suco natural Natural mas a gente coloca o açúcar um pouquinho ainda né Ah, é né Natural mesmo, natural mesmo Você tem que fazer sem açúcar né É, sem açúcar Sem açúcar né Sem açúcar Mas como a gente acrescenta um pouco de água também né Aí acaba colocando um pouco de açúcar né É, a gente vai É, vai E a gente está falando aqui Mas está fazendo de jeito dela Só estou né Não, nunca fiz suco de abacaxi assim Eu vou É a primeira vez Ah, é a primeira vez que você faz suco de abacaxi? É, é a primeira vez Aqui o povo gosta muito de refrigerante Eles tomam refrigerante Eu sempre tiro pão laranja Que eu também não gosto de tomar muito refrigerante Ah, então Mas de vez em quando eu tomo Se a gente for também Empilhar né Que tudo que come de hoje em dia faz mal Que até alface faz mal né É, tudo faz mal é Mas você sabia que eu Eu como muito legumes Eu como muito legumes e muita fruta Eu sou de muita fruta hein Ah, então também gosto É, eu consumo muita fruta hein Aí a gente fazer um suquinho de abacaxi Vamos ver uma quantidade Será que está bom? Ah, tem gente que gosta mais grosso Tem gente que gosta um pouco mais ralo né E será que coar ele depois? Ah, eu não coo não No coo não Não pode coar muita água É, caninha aí já dá um copo Já deu Já dá Aqui já dá um copo? Aqui já dá um litro É um litro aqui Ah tá Só não pode encher muito não Aí o bicho joga para fora né Bom, você sabe né Vai tentar um bifinho Ah, vai tentar um bife Vai ter bife também Não é só frango não aí gente Vai tentar um bifinho E esse aqui já está temperadinho né Ó Panela grossa né Gilberto Panela grossa Panela grossa O Grauta, você já chegou a usar fogão alinha também? Sim né Quando era criança não usava Porque era criança né Não mexia Mas tinha fogão alinha Eu lembro uma vez Ah não Eu cheguei sim Uma vez meu pai estava trabalhando Meu pai e minha mãe Conta essa história até hoje Gilberto viu Ah E aí eu tinha que fazer o café ali para eles né Eu fiz o café e fritei a mandioca Só que daí eu fritei a mandioca Passei ela na farinha de mandioca Ah Mas foi um sarro aqui contigo em casa Porque mandioca com mandioca Com mandioca Com mandioca Com mandioca Ela falou em mandioca Tá certo Com um sarro só Mas fritou Mas fritei Mas fiquei traumatizada Porque eles tiraram o sarro aqui Nunca mais eu fiz Nunca mais fiz Olha só Foi a primeira e última vez E última vez É Mandioquinha frita é tudo de bom hein Vai mandar um abraço para a dona Cida Também que faz a mandioca capotada Ah é verdade Lá de congoinhas É Parece ser gostoso né Aham O açúcar que você usa é o açúcar mais curto um pouquinho É Esse açúcar é aquele Tipo mascava mas não é Não é É Ai tem um nome lá né Uhum O Gilberto gosta de comprar esse açúcar mas eu falo que Açúcar é açúcar né Acho que tudo faz mal É é é Pior açúcar é açúcar né É Acho que é aquele de mirara né Onde eu tomei café doçado com melado rapaz Onde que foi que eu tomei? Ah lá na casa do Teodomiro É Eu quero mandar um abraço para o Teodomiro e a irmã Márcia Nós tomei um café lá com melado Mas é gostoso hein Bastante gente faz isso né É Desse pessoal que você filma ali Sim é E o café da Dona Vicentina lá e o café estocado no pilão ainda É É Amor nós temos que ir lá na casa da Dona Vicentina É quem sabe vamos ordenar para você ir lá né Deus quiser Pode bater Pode bater De problema não Pode Pode bater . 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 Eeeh, maravilha, hein gente? Vem quem está servindo a almoçar com nós, hein? Quem gosta de bife, quem gosta de franguinho ao molho, ou de frango frito ao molho. Aqui na casa do Gilberto e a Cláudia aqui em Rondon. Mandar um abraço para o pessoal de Rondon também que vai assistir os vídeos, hein? Grande abraço aqui do canal Simpron de tudo, hein? Sempre mostrando as coisas simples da roça. E hoje é aqui, na casa do Gilberto, né? Eeeh, lasqueira, hein? É isso aí! Segunda-feira, hein? É, hoje é segunda-feira. Hoje é dia 21. Hoje é dia 22. 22 de janeiro de 2024. 2024, está cá registrado aqui. Eeeh, maravilha! Como é que é o nome do mercado que nós pegamos esse bife, hein? Opa, é o Rondo Frios. Rondo Frios, né? Rondo Frios. Vamos dar um abraço para aí, né? Atenderam nós bem lá. Pessoal bacana, pessoal do açougue. Grande parceiro nosso. Grande parceiro. Sabe o nome do açougueiro lá, não? Opa, o Eliseu. O Eliseu. O Eliseu, a Leila proprietária que nos atendeu também. O Carlinhos, né? O Pedro lá, toda a equipe lá, maravilhosa. Mandar um grande abraço para eles aqui do canal Simplão de Tudo. Com certeza vão ver o nosso vídeo. O Franco está pronto. O Franco está pronto? Olha lá. Oh, oh, oh. Olha esse maravilha, olha. Olha a cor que ficou sensacional, hein? Olha aí. Não demais, né? Rapaz, depois eu vou querer experimentar esse caotinho depois, meu irmão. Olha aí. Rapaz. Esse caotinho deve estar bem encorpado, né? Muito bom. Bem encorpado. Olha aí. Olha a colher lá para vocês poderes. Pega lá para uma colher. Olha a colher. Só um bem a forte que você gosta. Ei, ah rapaz, foi ali experimentar. Deixa eu experimentar, gente. Vamos ver. Vamos ver o sabor. Gente, vou falar para vocês o sabor, hein? Experimentar aqui. rapaz menino do céu, que delícia é por causa daquela rapinha também que dá um sabor diferenciado você vai fritando, é fritando aí você coloca a cebola e o tomate e ele solta rapaz, gente, você não tem noção como ficou gostoso esse caldinho já ficou bem encorpado bem saboroso, por causa da cebola, do tomate do alho, sabor do frango e aquela rapinha do fundo que maravilha, gente pode fazer, gente, tem certeza que vocês vão amar bom demais ainda mais com suquinho de abacaxi natural hoje vai ser o nosso almoço aqui em Rondon, hein, gente é, o pessoal que não viu os outros vídeos, gente nós fizemos mais um vídeo aqui mostrando a cidade onde morou os torres de Chororó morou aqui um bom tempo da vida deles, né e com certeza muitas pessoas vão saber certinho da história, as pessoas vão no comentário vão comentar, né vão comentar certinho aqui nessa cidade aqui tem muita gente que conhece eles, né que pessoal que estudou junto é, professor até ele falou que tem um professor também que já deu aula pra eles também, né é impossível nós ir lá porque já tá bem enfermo também a pessoa, né mas tem certeza que o pessoal vai comentar muito aí eu vou colocar mais na peixinha a cebola e o bicho por cima ah, depois de cebola e o bicho por cima ah, depois de cebola e o frito? é mas você faz tudo diferente depois de o frito você vai colocar a cebola por cima? é, depois ah, aí, aí, gente, ó ele já fritou aqui, ó eita e depois corta a cebola e coloca aqui em cima corta a cebola e coloca a cebola e o bicho em cima ah, mas então você volta o bicho na panela de novo? volta o bicho na panela ah, volta na panela de novo aí, eles vendem aprendendo vendem aprendendo vem soltando essa ah, sim e aqui, ó sai na saladinha, gente é, ele vai colocar ele vai colocar ele coloca a cebola, né que no caso, a hora que tá terminando ele, eu já sei automático que ele vai usar, né ah, você já sabe aí eu vou cortar a cebolinha aqui pra ele agora já está prontinho é aí é beleza cozinhar é aí, assim não falar nada, não é tá aqui, né tá aqui, né o esse programa lá da da Ana Maria Braga, né tá vendo o pessoal lá, né ó, né tudo cortadinho tudo cortadinho é, tudo bonitinho ali é o Master Chef já pega tudo cortado, tudo pronto é aí, ó ó, a hora da cebola é a hora da cebola tem vez que ele esquece e eu também tô correndo esquece ele fica, ah, cebola, cadê a cebola? cadê a cebola? ah, aqui, agora que você colocou? agora a cebola, ó vai ficar a cebola e depois você joga o bicho aqui? já, eu vou jogar o bicho agora ah, eu vou jogar o bicho aí agora tá nem deixar amolecer muito a cebola só dar essa toradinha ali dá uma soltada nela e aproveitando a... é... o bicho aproveitando isso a gordura do bicho a gordura do bicho vai o bicho aqui, ó rapaz, vai aqui, olha gente, imagina o aroma que tá aqui, ó cheiroso olha só bom demais tá pronto tá pronto tá pronto e agora ela vai chegando com a caixinha da panela vai chegando com a caixinha da panela vai chegando com a caixinha da panela verdade é isso aí mal demais e ali tá a molecada ali, ó olha pra cá, dá uma unha pra nós aí aí, ó molecada aqui de rondão, gente vai aparecer no canal Simbrão de Tudo vocês vão ver vocês lá como é que é o teu nome, ó Gabriel João Gabriel João Gabriel aquele eu conheço, entendeu? é o filho aqui do Gilberto olha lá o Gabriel, esse grandão ali reconhecido como CR7 de Rondô é? é o CR7 é jogador de futebol, né Gabriel? é ah, é bom na bola é bom de bola é isso o Danilo é goleiro o Danilo também diz que é um bom goleiro ah, é? a molecada imagina a molecada sendo tudo aí, ó tá tudo uns perna de pau, né? hehehe tô brincando eita é o futuro Pelenda do futebol mas você sabe que como que é o nome do menino daqui de Rondô Danilo? que ele é um jogo que joga num time profissional? não é é é ah, entendi é é é então você vê sai um chitãozinho chororó tem um jogador de futebol também que joga num time profissional, o Nathan, né? é o Pietro quem? Pietro 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 agora ficou pronto o almoço franguinho do Ramos oh ó ó o franguinho, vamos mostrar aqui, olha olha só tá pronto o nosso almoço, ó franguinho um arrozinho feito na hora aqui um feijãozinho olha lá, ó feijãozinho molinho bem grosso bem grosso e aqui o bife o esposo dela fritou, né? aí gente, quem tá servindo um saco de nós ali uma saladinha, né? saladinha de tomate ó, saladinha de tomate e nós vamos almoçar aqui hoje, gente vocês vão acompanhar o nosso almoço aqui mas beleza pessoal mais um vídeo hoje foi aqui em Rondon, né? aqui na casa da Cláudia Cláudia, Deus abençoe, viu? amém a gente que agradece você a gente nunca imaginava que você viesse aqui agora a próxima vem com a tua esposa com os filhos se Deus quiser e vocês também, né? entrem em contato com nós na Titã Ninguere Lara tem o maior prazer de receber vocês lá, né? vai ser uma coisa que foi recebido aqui se vocês vão ser recebidos lá com certeza, né? então, Gilberto, valeu Deus abençoe tudo de bom foi um prazer sempre bem-vindo valeu, muito obrigado, hein? e manda um abraço pra todo mundo aí o pessoal de Rondon que vai ver o vídeo, né? um abraço a todo o pessoal de Rondon a todos que estão acompanhando aí o canal Simprão de todos o pessoal também que sempre estão ouvindo você lá na rádio, né? sim, a todos os nossos ouvintes o pessoal que nos acompanham nas nossas redes sociais é Gilberto Ramos Oficial ele vai procurar você procura pela internet também acha você também? sim, Gilberto Ramos Oficial no Youtube no Facebook e no Instagram Gilberto Ramos Oficial Oficial o pessoal que tiver curiosidade de ver o programa dele gente, pode ir lá que vocês tem certeza que vocês vão gostar, né? mas agora nós vamos servir e vamos almoçar olá pessoal Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, hein? se Deus quiser bom gente, vamos lá experimentar o frango do Gilberto, né? frango frito ao molho, né? é maravilha, hein? aí só gente primeiro vou colocar aqui um pouquinho de arroz, né? um pouquinho de arroz aqui embaixo feijãozinho feijãozinho e aqui dois para experimentar o frango, né? frango ao molho, ó aqui Gilberto, tem que colocar um molhinho por cima aqui, né? opa, isso é maravilhoso olha só tá pegando aí, vem filho aí, ó ó o molhinho, gente eita que maravilha, gente e tem que colocar aqui um bifinho também, né? e eu gosto muito de cebola ó vou pegar ó que maravilha e uma saladinha, né? ó tomatinho tomatinho ó saladinha e eu gosto de cebola, hein, gente? eu amo cebola e essa aqui é da roxa, né? ó deixa eu experimentar um pouquinho aqui pra ver como ficou, né? vou tirar meu boné aqui nossa rapaz, esse esse galdinho em cima do arroz deixa um sabor diferenciado, hein? hum hum maravilhoso, gente bom demais casinha no pé da serra com flores pela janela arte da simplicidade o horizonte é moldura a beleza da pintura da dona felicidade para alguém que não conhece então carece eu explicar quem daqui um dia sai esquecer não é capaz e chora para voltar simples demais simples demais basta querer pra viver em paz na frente um espelho d'água um riacho que viaja sem parada e sem cansar com o vento as folhagem acenam em suas margens tremulando sem parar passarada ensaiada e afinada vem cantar aqui a natureza calma como se fosse a alma e a vida deste lugar simples demais simples demais simples demais simples demais basta querer pra viver em paz é um milagre absoluto semente plantas e frutos crescem no colo da terra são tantas cores são tantas cores enfim que até parece que aqui todo dia é primavera Deus esteio disso tudo deste mundo é de Deus é de Deus esse recanto dá pra ver em cada canto o olhar dele o olhar dele brilhar simples demais simples demais simples demais basta querer pra viver em paz simples demais simples demais simples demais basta querer pra viver em paz pra viver em paz com os sertanejos iguais onde eu nasci pois estando na cidade eu confesso com saudade a roça não esqueci eu viajo por aí outras terras conhecer de um povo que ainda aguarda jeito antigo de viver e da raiz tradição um cheirinho de sertão e nunca vou me esquecer eu não vou mudar meu jeito de ser eu não vou negar isso até o fim trocando em miúdos sou simplão de tudo e feliz assim como é bom prosear com um caipira de fato que me mostra sua lida com a força dos seus braços com essa simplicidade vejo que a felicidade tem esse cheiro de mar um porco pra carnear carne na lata guardar e com orgulho dizer e com orgulho dizer que isso sim é ser raiz é o meu prazer mostrar a paz que posso encontrar neste povo tão feliz eu não vou mudar meu jeito de ser eu não vou negar isso até o fim trocando em miúdos sou simplão de tudo e feliz assim quando vou me despedir eu só posso agradecer como fui bem recebido por essa gente tão boa e prometendo voltar vamos pra outro lugar Deus e eu e a patroa eu não vou mudar meu jeito de ser eu não vou negar isso até o fim trocando em miúdos sou simplão de tudo e feliz assim trocando em miúdos sou simplão de tudo e feliz assim é o simplão de tudo eu não vou me despedir